Olhando a internet, sempre vemos vários vídeos falando sobre os idiomas mais importantes para você aprender em 2024. O idioma dos negócios, o idioma do futuro, o idioma do mundo do trabalho. Você tem que aprender X idioma porque o país Y está crescendo economicamente. Você tem que aprender tal idioma porque é o que mais dá dinheiro. Se você não tem nenhum plano ainda, não tem interesse por nenhum idioma específico, É claro, entra na lista dos mais importantes de 2024 e aprenda o primeiro que aparece. Mas será que essa lista funciona para todo mundo? Hoje a gente vai decidir, a gente vai descobrir qual é o idioma mais importante para você aprender. Oi gente, hey guys, welcome back to my channel. Então galera, antes da gente começar, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. Vou deixar aqui na descrição o link do Ultra English, que é o meu curso de inglês básico. E bora lá! Vamos pensar um pouquinho nesse assunto. Porque eu vejo muitas pessoas me perguntando Ana, qual que eu devo aprender primeiro, o inglês ou o espanhol? Ou então o francês? Eu estudo vários idiomas ao mesmo tempo, posso fazer isso? Qual que eu devo aprender primeiro? Então, hoje eu trouxe a resposta para vocês. Mas eu já vou adiantando, que não é a resposta que você estava esperando. A verdade é que não existe um idioma mais importante para todo mundo do planeta aprender. Por isso que cada povo fala um idioma diferente. Se não todas as bilhões de pessoas do mundo falariam o mesmo idioma. A resposta, ela é diferente para cada um. Eu sei que você achou que eu ia falar que definitivamente o idioma mais importante para aprender é o inglês. Parece, né? De certo modo, não está errado. Aprender inglês é sempre uma boa escolha, porque traz muitas vantagens hoje em dia. Então é claro que muitas pessoas vão falar que primeiro você tem que aprender o inglês. Só que elas não sabem da sua vida. Será que para uma pessoa que vai tirar a cidadania italiana e precisa morar lá na Itália por um tempo, o idioma que ela precisa aprender é o inglês? Eu acho que não. Uma pessoa que está pensando em fazer um intercâmbio para a Coreia do Sul, também não deveria estar pensando no inglês, né? Eu acho que ela deveria estar estudando o coreano. Está vendo como o idioma mais importante para aprender depende da pessoa? Você precisa pensar na sua realidade, nos seus planos, nos seus objetivos, porque é isso que vai te mostrar qual idioma é o mais importante. Vamos pensar em três coisas para definir o idioma mais importante para você, se você não sabe ainda. Identifique os objetivos. Por que você quer aprender um novo idioma? Você está pensando em melhorar ou mudar de carreira? Quer viajar, estudar fora, morar fora ou conhecer novas culturas? Ou quer aprender só como passar tempo porque acha legal e gostaria de ser bilingue, acha bonito? Pensa no idioma que melhor se encaixa na tua resposta. Se você está pensando no lado da carreira, considera o idioma mais requisitado na tua profissão. Certeza que um Google te traz essa resposta facinho. Se você quer viajar ou ir para fora, qual é o idioma do país para onde você vai? Esse deve ser o idioma que você vai aprender. Quer aprender por passar tempo? Escolhe um idioma com o qual você mais se identifica, que tenha uma cultura que você acha interessante, que você acha que vai agregar em alguma parte da sua vida. Nem que seja só porque a sua série favorita é nesse idioma e você quer assistir sem legenda. Mas algum motivo tem que ter. Ai, mas eu quero aprender mais de um idioma para o meu objetivo ser alcançado. Aprender só um idioma não vai adiantar. Por qual que eu começo? Em primeiro lugar, pensa na prioridade. Digamos que você vai fazer um mochilão pela Europa toda e vai ter contato com vários idiomas e você ficou confuso porque não sabe qual vai ter que aprender. Porque tem a Alemanha, tem a França, tem a Inglaterra, tem a Holanda, tem a Suíça, tem a Dinamarca, tem a Itália, tem a Grécia e agora, vou aprender todos esses idiomas? A prioridade seria escolher o idioma universal, que mais pessoas lá na Europa vão saber falar, sem ser necessariamente o idioma nativo delas. Nesse caso, realmente seria o inglês, porque na Europa a maioria das pessoas vão saber desenrolar o inglês ali para conversar com você. E não tem como aprender todos os idiomas da Europa, né? Então, olha para o seu objetivo e para todos os idiomas que você precisa aprender para chegar nesse objetivo. Analisa qual idioma é o mais urgente, qual que você precisa mais rápido e qual que te aproxima da sua meta com mais facilidade. Tipo o exemplo que eu dei agora sobre o mochilão da Europa. Se você aprendeu inglês, fica muito mais fácil de viajar por esses países do que aprender só, por exemplo, o francês ou só o alemão. Em segundo lugar, pensa no nível de dificuldade de cada um deles. Se você ainda estiver em dúvida entre alguns idiomas, pense em qual seria mais fácil ficar fluente. Por exemplo, os idiomas latinos seriam os mais fáceis para nós brasileiros, porque são um pouco parecidos com o português, né? Tem várias palavras parecidas e iguais. Então, seria o italiano, o espanhol ou o francês. Espanhol mesmo é o que mais se aproxima do português. Então, se você estiver pensando em nível de dificuldade para aprender, dá uma olhadinha no espanhol, ou italiano, ou francês. Agora, se você quer um idioma que tem mais conteúdo disponível para você acessar e aprender, seria o inglês. É o que mais tem aplicativo, livro, site, escola, vídeos, filmes. É inglês. Então, o inglês é muito mais fácil de achar meios para estudar. Bem mais do que o francês. Eu sei disso porque eu estudei primeiro o inglês e depois, quando eu comecei o francês, eu percebi o quanto era mais fácil achar as coisas que eu queria em inglês. O francês até que tem bastante material para usar, mas nem se compara ao inglês, sabe? Então, quando você quer um idioma mais diferentão, tipo o holandês, já saiba que não vai ser tão fácil ter acesso a esse idioma, porque não tem tantos falantes ou tanta abrangência como o inglês. Então, são várias coisas que você precisa analisar, mas a conclusão do vídeo é não tem um idioma só que é o mais importante para todo mundo, um idioma só, uma resposta definitiva para todo mundo aprender esse idioma. Não tem. Cada um tem uma vida diferente, então, para cada um vai ter um idioma que é mais importante. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não se esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. E não se esquece de clicar no link aqui da descrição para conhecer o Ultra English, que é o meu curso de inglês básico, que você pode começar do zero, mesmo sem saber nada. É isso. Bye, bye. See ya!